É pra ganhar spoiler em algum lugar. Fiz pra agarrar muito. É muito fácil. Se eu queria dar uma viga do pegueinho lá do outro lado. Estou por lá atrás! Estou por lá no meu lugar. Então o que que chama de parceira? No lugar tem barco, seis jefes, tenho namorado, tem muito barco. Esses caras foi. Obrigado.